Bom dia! Hoje é dia 7 de março de 2019. Vou mostrar para vocês mais essas belezuras das pitaias PEB que estão em formação, estas lindas pitaias. Coisa linda de se ver! Muito bem! Ótimos resultados! E vamos que vamos! Só para mostrar para meus amigos e colegas e seguidores que andaram me perguntando aí. Esta aqui é para o seu Irineu que a gente estava conversando esses dias. Está desse jeito, meu amigo! Sucesso com suas plantas que adquiriu comigo. E aqui nos dois anos o senhor vai ter frutos com certeza. É linda, hein? Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e... Tudo de bom!